Uma mega operação de segurança foi montada hoje no Oeste Paulista para a transferência de 22 presos da maior facção criminosa que atua no país. Entre eles estava o principal líder, Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola. Todos seguiram para presídios federais. Os 22 presos transferidos do interior paulista para presídios federais são apontados pelo Ministério Público como membros da cúpula do primeiro comando da capital, o PCC. Entre eles estava Marcos Herbas Camacho, o Marcola, principal líder da facção. Eles embarcaram em aviões militares da Força Aérea Brasileira. A operação de transferência dos presos contou com um mega esquema de segurança. Polícias Militar Federal, Força Aérea e o Exército participaram da ação. Olha, para se ter ideia da dimensão do esquema de segurança que foi montado aqui, olha só. A polícia rodoviária bloqueou uma das pistas aqui da rodovia Assis-Chateaubriand no sentido aeroporto. E para a gente ver aqui também, olha só, a rodovia Júlio Budisc, quase aqui na entrada do aeroporto, também está toda bloqueada para fazer a transferência dos presos. A pista sul da rodovia Assis-Chateaubriand ficou fechada cerca de uma hora. A entrada do aeroporto em Presidente Prudente também ficou bloqueada e os voos comerciais suspensos durante toda a manhã. Viatura da tropa de choque também, esse blindado da tropa de choque também, polícia rodoviária. Esse é um dos carros, esse é um dos cubões aí, né, dos camburões que fazem o transporte de presos aqui para essa transferência. Os 22 presos que foram transferidos cumpriam pena na P2 em Presidente Wenceslau e também no RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, em Presidente Bernardes. A transferência foi um pedido do Ministério Público depois que investigações revelaram planos para resgatar Marcola da P2. Os criminosos usariam vários carros, inclusive blindados, armamento pesado e até aeronaves para tentar invadir a penitenciária. O principal líder da facção foi condenado a 232 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de formação de quadrilha, roubo, tráfico de drogas e homicídio. Em dezembro do ano passado, Marcola prestou depoimento à polícia sobre outro plano de ataque a autoridades do Estado de São Paulo. Foram identificados pelo menos cinco possíveis alvos. Nas cartas a apreendidas, eram citados o promotor Lincoln Gaquia, que tem atuado no combate à facção, e o coordenador de presídios da região oeste paulista, Roberto Medina. Todos receberam reforço na segurança. Marcola e os outros 21 presos seguiram para penitenciárias federais, em Brasília, Mossoró, no Rio Grande do Norte, e Porto Velho, em Rondônia. Segundo os órgãos de segurança, o isolamento do grupo é uma estratégia para enfraquecer a facção.